Mário Fernandes, Macio, sensação Mário Fernandes, tudo Chama no piseiro Me ligou de madrugada Conheci que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Mário Fernandes, isso é Macio, sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama bebê Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um mar e perna, né Se é macio papá, chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro, raja na pressão dos paredões Se é uma banda essa, acho que é, viu